Nação, nesse vídeo aqui não vai ter como você correr, eu vou precisar muito da sua opinião. Não, sério. Porque assim, eu sou aquele camarada que eu tenho um entusiasmo, eu acredito até o final. E o técnico Tite, ele deu uma longa entrevista pra Flá TV e ele disse que dentro do Departamento de Futebol do Flamengo, que na comissão técnica do Flamengo, eles ainda acreditam no título brasileiro, e muito. Ele falou também na coletiva que quando ele veio pro Flamengo, ele aprendeu que tem que lutar por todos os títulos. Mas ele disse que sim, categoricamente, que o Flamengo vai lutar pelo Brasileirão e que tem grandes chances de ser campeão. Lembrando que pela estatística do FMG, em porcentagem o Flamengo tem apenas 5% de chance, 5,99% de chance, arredondando 6%. Só que eu fui correr atrás, porque trazendo desempenho do Flamengo, que é pífio, horrível. Olha só, os jogos faltam 12 pra todos os clubes, pro Flamengo 13, que nós temos um jogo atrasado contra o Internacional. O Flamengo está a 8 pontos do líder Botafogo. Lembrando que o Palmeiras foi campeão ano passado com 70 pontos. O Flamengo tem 45, com mais 36 pontos à disputa. O Flamengo pode chegar a 81 pontos, com o jogo atrasado 84. Então, sim, o Flamengo tem chance, sim, de ser campeão, matematicamente. Mas vamos aos confrontos do Flamengo. Olha só pra você ver. No dia 22, conhecido como Domingo Agora, o Flamengo joga lá no Rio Grande do Sul contra o Grime. Depois, já no dia 29, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. Já no dia 5 do 10, o Flamengo joga em Salvador contra o Bahia. E já no dia 20 do 10, temos clássico Fla-Flu. Depois, no dia 26 do 10, o Flamengo enfrenta, no Rio de Janeiro, o Juventude. E já no dia 6 do 11, o Flamengo vai a Belo Horizonte, acredito eu que estarei nesse jogo, Cruzeiro versus Flamengo. Já no dia 13, no Maracanã, Flamengo versus Atlético Mineiro. Já no dia 20, o Flamengo recebe Andrés. O Flamengo joga fora contra o Cuiabá. Já no dia 24, o Flamengo joga fora também, contra o Fortaleza. Já no dia 1 do 12, o Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã. E já no dia 4 do 12, o Flamengo joga lá em Criciúma contra o Criciúma. E no dia 8 do 12, o Flamengo fecha contra o Vitória no Maracanã. Ou seja, jogos em casa, o Flamengo recebe Atlético Paranaense, Fluminense, Juventude, Atlético Mineiro, Internacional e Vitória. 6 jogos fora e 6 jogos em casa. Os jogos fora são contra o Grêmio, contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, contra o Criciúma e contra o Cuiabá. Por isso que eu tô falando, não é que eu sou um cara muito otimista, eu já consigo ver aqui. O próximo jogo contra o Cuiabá, Atlético Paranaense em casa, Vitória. Fluminense em casa, Vitória. Juventude em casa, Vitória. Atlético Mineiro em casa, Vitória. O Internacional em casa, Vitória. E o próprio Vitória em casa, Vitória também. O Grêmio fora, Vitória. O Bahia fora, Vitória. O Cruzeiro fora, Empate. O Fortaleza fora, Empate. O Criciúma fora, Vitória. E o Cuiabá fora, Vitória. Ou seja, Fluminense campeão brasileiro. Ah, moleque. Não, você tá entendendo? Eu tô assim, chocado. Por isso que eu quero... Pessoal, por isso que eu quero saber a sua opinião. Não, sério, comente. Eu fiz um vídeo de curtir aqui. Porque eu tô sem tempo, meu esposo acabou de ganhar o Enem. Então a gente tá numa correria aqui. Tô praticamente sem lugar de gravar. Ajudando ela, enfim. O Parto foi cesariano. Então a mulher fica assim um pouco... Né? A tarde da equipe, eu sou muito otimista, cara. Mas voltando no assunto, a mulher fica um pouco assim... Sem um pouco de condições. A gente tem que estar ajudando ali, né? Então, por isso, os vídeos estão vindo um pouco curto. Não tá tendo muito horário. Mas a gente sempre tá trazendo, mantendo você informado. Eu quis trazer essa notícia. Eu quero saber a sua opinião, de coração mesmo. Comente aí. Você acha que é muito otimismo meu? Ou você acredita? Quantos pontos você acha que o Flamengo vai fazer desses 36? Pelos meus cálculos aqui, o Flamengo vai fazer... Dos 36, o Flamengo vai vencer todos. O Flamengo só vai empatar contra o Cruzeiro fora e contra o Fortaleza fora. Ou seja, o Flamengo fará 32 pontos. Com a vitória do Internacional do jogo atrasado, 35. O Flamengo vai ser campeão brasileiro com 80 pontos. Cravei. Comente. Quero saber a sua opinião. Dos 36 pontos restantes, quantos pontos o Flamengo vai fazer? Comente. Eu quero saber do seu comentário. Só eu que sou otimista nesse mundo, cara. Ou tem mais alguém? Um beijo. Fica com Deus. Não é show, mas Deus... Deus é mais. Tamo junto na ação.